Um grande sucesso da Crona acaba de ganhar uma nova versão. A mesma resistência, praticidade e qualidade, mas com um novo design. Novas caixas de luz 4x2 Crona empilháveis. Agora elas são empilháveis e otimizam o espaço nas lojas. Além disso, reduzem os custos com logística. E a área de empilhamento de 113 cm para 50 cm. As caixas de luz 4x2 Crona são feitas em PVC anti-chamas. Possuem entradas nas laterais e fundos para bitolas de meia polegada, três quartos de polegada e uma polegada, que permitem a passagem de cabeamentos mais robustos. E seguem rigorosamente as normas de referência NBR 15.465 e NBR 5.410, sendo ideais para projetos residenciais, comerciais e industriais. Novas caixas de luz 4x2 Crona empilháveis. É mais espaço para você dar um show de organização no seu estoque e um show de vendas na sua loja. A Crona é show!